que para nós é de grande complexidade e de muita importância, intitulado Empoderamento em Tempos de Pandemia. E agora eu passo a palavra para ouvirmos e aprendermos com você. Cíntia, querida, obrigada por sua apresentação. Pessoal, super boa noite, uma satisfação estar com vocês hoje, nessa jornada, nessa semana de enfermagem. Primeiro que eu não poderia deixar de aceitar um convite aí do meu amigo Robert Van, querido, Joel, e todos aí que têm feito parte dessa minha caminhada. Para vocês verem que eu montei essa aula com tanto carinho, eu até a salvei com o nome Robert Van. Olha só, hein, que homenagem, Robert Van. Então eu deixei ela salva aqui na minha tela para hoje, com seu nome, porque acho que falar de empoderamento é falar aí das nossas lutas, o quanto nós temos tentado cada vez mais evidenciar a nossa enfermagem. Vocês que estão chegando são extremamente importantes, porque é só assim que nós vamos conseguir modificar o nosso cenário. Então, o quanto vocês, como discentes, são importantes, e o quanto os nossos docentes contribuem para essa formação diferenciada. É claro que falar de empoderamento é contar um pouquinho do nosso histórico. Olha lá, só para vocês verem que não é mentira, ó, Robert Van. É contar um pouquinho desse nosso histórico. E, Cíntia, me diga se compartilhou a tela, Cíntia. Já sim, professora. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse empoderamento da nossa profissão em tempos de pandemia. É claro que eu preciso aqui declarar os meus conflitos de interesses, e ele é o mesmo, certamente, de todos vocês que estão aqui nessa noite, que é a paixão pelo cuidado, o quanto cada vez mais nós precisamos fazer com que a nossa enfermagem seja vista, reconhecida e valorizada. E, obviamente, vocês vão ver aqui no decorrer dessa apresentação que isso só acontece quando nós nos apresentamos muito melhor para toda a sociedade. É claro que falar dessa apresentação, isso vem de encontro com a campanha Nursing Now. Eu fiquei extremamente feliz, em fevereiro de 2018, ao ver o editorial da revista The Lancet. Certamente, vocês vão ler muitos artigos desta revista, porque ela é uma das mais importantes no meio científico, e o editorial da Lancet trazia aí quais seriam as metas da campanha Nursing Now. As metas, desde ampliar a melhoria da nossa educação, até ampliar evidências políticas que possam cada vez mais favorecer os profissionais de enfermagem. Por que que eu trouxe essa apresentação para vocês? Porque, pessoal, obviamente, cada vez mais quando nós pensamos num sistema de saúde, nós precisamos evidenciar os profissionais de enfermagem. E aí, chama também muito a atenção, deixa eu tirar essa barrinha aqui, que vocês ficam perdendo o referencial teórico, peraí. O que chama muito a atenção é essa publicação do OMS, que aconteceu no dia 13 de janeiro. A campanha Nursing Now, ela veio de encontro com uma necessidade global. Do quê? De ampliar cada vez mais os investimentos, para que tenhamos mais profissionais de enfermagem. Porque em 2015, a Organização Mundial da Saúde fez uma estimativa extremamente importante. Olha, nós precisamos chegar em 2030 com toda a população do planeta tendo acesso à saúde. E, claro, que para conseguir tudo isso, o que nós precisamos fazer? Investir em quem chega até essa população. E a única profissão que tem esse acesso a nível global somos nós, profissionais de enfermagem. E aí, no dia 13 de janeiro, a OMS, ela publicou aí um relatório colocando, olha, faltam 10 anos para 2030. E o que nós precisamos trabalhar para efetivamente garantir com que todo mundo tenha acesso à saúde? Bom, existem 13 itens que são fundamentais. Mas eu vou chamar aqui a atenção de dois deles para vocês. O primeiro é que nós precisamos nos preparar para as epidemias. Todos os anos, o mundo gasta muito mais em respostas a surtos de doenças, desastres e outras emergências do que se preparando e prevenindo. E olha só o que eles apontavam. Uma pandemia de um novo vírus altamente infeccioso vai ser inevitável para a próxima década. Nem precisou ir tão longe, né? Essa reunião aconteceu em janeiro. Em fevereiro, no dia 6 de fevereiro, morre infectado pela Covid, o médico Liu Elyang. Ele quem foi o profissional que fez os primeiros alertas sobre a necessidade de trabalhar medidas preventivas para os profissionais da saúde. Possivelmente, se as autoridades chinesas tivessem aí apoiado e divulgado o que o Liu Elyang vinha apontando, o surto não teria tomado a tamanha da proporção que nós estamos vivendo até os dias de hoje. E o segundo item que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão de que nós precisamos ampliar os investimentos dos profissionais de enfermagem. Olha lá. O subinvestimento crônico na educação e emprego da enfermagem a nível mundial levou a uma escassez de profissionais. A OMS, ela estima que até 2030 nós vamos precisar de 18 milhões de trabalhadores adicionais. Olha a conta que eles fazem. Nós precisamos de um enfermeiro para cada 500 habitantes e aqui no Brasil nós já temos 1.484 habitantes para cada enfermeiro. Ou seja, aqui nós já vivenciamos um déficit horroroso. E aí o mundo olhou para a gente, para nós, profissionais de enfermagem, quando essas imagens começaram a veicular nas redes sociais. O rosto de enfermeiras chinesas após inúmeras horas lutando contra a Covid-19. E isso, obviamente, chocou a todos. O que estaria por vir? E no dia 11 de março, a OMS, ela declara aí a pandemia da Covid-19. E o que nós vimos? Nós vimos exatamente o que o relatório descrevia. O mundo não estava preparado. Sofreram países desenvolvidos, países em desenvolvimento, instituições públicas, privadas, filantrópicas, federais, enfim. Todo mundo teve uma grande dificuldade, principalmente em conseguir equipamento de proteção individual. E não foi só no Brasil, foi em todo o planeta, pessoal. E aí, quando nós pensamos nesse empoderamento, eu trago aqui um exemplo bem legal para vocês, de enfermeiros que conseguiram modificar um pouco os desfechos. Aqui comigo nessa foto é a doutora Giovana Abraão, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Centro Cirúrgico. E eu me lembro que logo que foi declarada a pandemia, devia ser dia 20, 30 de março, Giovana me ligou e falou Oi, Renatinha, como é que nós vamos fazer porque não tem EPIs para as pessoas trabalharem? E eu havia sido banca do doutorado dela, e a Giovana estudou a questão do tecido, não tecido, TNT-SMS, ser uma barreira extremamente importante para vírus RNA. Falei, Giovana, vamos fazer o seguinte, eu me lembro da sua tese, eu tenho contato do ministro da Saúde, eu vou conversar com o Luiz Henrique Mandetta, e a gente tenta também conversar com a Anvisa, e vamos tentar flexibilizar aí a RDC para que possamos produzir máscaras e aventais para os nossos profissionais. E foi muito bacana, pessoal, porque conversei com o ministro no domingo, na segunda falamos com a Anvisa, na terça nós começamos a mobilizar os hospitais, principalmente aqui na capital de São Paulo, que estavam com seus centros cirúrgicos fechados por conta aí da pandemia, ninguém estava operando, e pedimos para que eles doassem os tecidos não tecidos que eles tinham nas suas instituições, nas suas centrais de materiais. Nós conseguimos esse material, e aqui no centro, nessa foto, vocês veem aí colegas, técnicos, enfermeiros, auxiliares, ajudando na confecção de máscaras e aventais. Foi tão bacana esse projeto que nós conseguimos os barracões das escolas de samba aqui em São Paulo, e também as costureiras, que de maneira voluntária, ajudaram a confeccionar máscaras e aventais para essa pandemia. Então, o quanto nós podemos, sim, mostrar a importância e a relevância da nossa profissão, também em prol da sociedade. E essa falta de EPI, ela foi e continua sendo muito preocupante. Eu trago aqui uma fala do Howard Cantor, que é o CEO do Conselho Internacional de Enfermagem, o ICN, onde ele aponta que a falta de dados oficiais sobre infecções e morte entre enfermeiros e outros profissionais da saúde, ela é escandalosa. A enfermagem, ela foi exposta a um risco maior devido à falta de EPI, e também à falta de preparação para essa pandemia. E como resultado, o que nós vimos? Nós vimos as taxas de infecção aumentarem tragicamente. Quando nós olhamos as matérias em jornais e revistas, olhem lá, o Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para a Covid do que Itália e Espanha juntos, e nós superamos os Estados Unidos da América. Então, o quanto tem sido difícil esse cenário para a gente? E o quanto nós precisamos lutar para modificar tudo isso? Sou professora e, obviamente, adoro escrever. Eu cheguei a escrever uma carta para o presidente da República, colocando o quanto as nossas tropas estavam abandonadas. Essa carta, ela teve em mais de 5 mil compartilhamentos, e certamente chegou até o presidente, mas eu ainda não consegui uma resposta de um diálogo com o governo. Essa carta, ela acabou chegando também até a Folha de São Paulo, e virou uma matéria muito bacana, colocando o quanto a enfermagem estava exposta aos riscos, o quanto a população precisa, sim, fazer um olhar para a nossa profissão. Por quê? Trabalhar essa questão do dimensionamento é fundamental. Essa é uma publicação que acabou de sair agora, no mês de maio, feita aí pela Linda Aik, ela que é uma enfermeira intensivista fantástica, que trabalha no John Hopkins, e ela coloca o quanto é importante respeitar a legislação, o dimensionamento dos profissionais de enfermagem, o quanto isso modifica tempo de internamento, o quanto isso modifica custo para uma instituição hospitalar. Então, cada vez mais, quanto melhor o nosso contingente de profissionais, melhor é, obviamente, a nossa saúde mental, melhor é, obviamente, a assistência para o doente, e menor é o custo para a instituição hospitalar. Vale a pena depois vocês lerem esse paper, é um paper muito bacana, que também saiu no The Lancet. E é claro que trabalhar todas essas questões é sentarmos sim numa mesa de discussão e dialogar sobre a importância da enfermagem num cenário político. Logo que começou a pandemia, eu fui chamada aí pelo então prefeito Bruno Covas e o secretário de saúde, o Edson Aparecido, aqui em São Paulo, para ajudar a otimizar os hospitais de campanha na cidade, porque ninguém tinha a menor noção de como isso seria. E ali, para aquele cenário, como eu faço parte da Federação Mundial, e os colegas discutiam muito a questão de que, olha, os nossos profissionais, eles se contaminam muito na desparamentação, eu coloquei dois técnicos de enfermagem para fazer a desparamentação de todos os profissionais que saíam do turno, do trabalho. E, obviamente, a nossa taxa de contaminação, ela foi muito baixa por conta dessa estratégia. É extremamente importante nós sabermos que quem vem fazendo toda a diferença nessa pandemia somos nós, profissionais de enfermagem. Eu trago aqui também duas publicações bem recentes, aí do New England, colocando que, bom, quando nós olhamos os pacientes com COVID, 50, 70% desses doentes estão sob ventilação mecânica. O tempo de internamento deles é de duas semanas, o que demonstra uma equipe extremamente capacitada. o quanto nós precisamos de profissionais extremamente bem formados, que saibam atuar frente a ventilação mecânica, que saibam trabalhar com manobra de prona, que trabalhem em prevenção e tratamento do delírio. Por quê? Porque nós fazemos a diferença, obviamente, nesse cenário. E aí eu compartilho com vocês o material que fizemos, quanto a Bente e a Mib, ensinando, recomendando, aí estratégias para atendimento do paciente com COVID-19. Esse material vocês conseguem baixar tanto do site da Amib quanto da Bente, ele é gratuito, só fazer o download. Está bem bacana, muito bem desenhado, como nós trabalhamos aí o cuidado e a assistência dos doentes. E trabalhar o cuidado e a assistência do doente é também nós olharmos e pensarmos na importância de estarmos presentes em publicações extremamente fundamentais. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do país, convidaram 164 pessoas que eles consideravam ser de notório saber para escreverem sobre a COVID e ajudar a nortear os profissionais em todo o país. Eu fiquei extremamente feliz ao ser uma dessas pessoas convidadas e convido vocês também, aí, tal link, a lerem, a acessarem esse material, um material bem bacana que fala aí das nossas competências, do nosso atitudinal, para que possamos ter resultado satisfatório no atendimento dos pacientes com COVID. É óbvio que as publicações, elas são extremamente fundamentais e por isso eu trago mais uma aqui fresquinha para vocês, onde nós conseguimos aí criar os diagnósticos e os resultados de intervenções de enfermagem para pacientes graves e acometidos por COVID e CEPs. Obviamente, vocês conseguem perceber que eu tenho um viés muito grande, o meu cenário de atuação e trabalho é dentro da terapia intensiva, então muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês nessa noite é focada no atendimento ao doente crítico. E nesse trabalho, nós conseguimos identificar 58 diagnósticos de enfermagem e mais de 172 intervenções, o que dá uma média de três intervenções para cada diagnóstico. É muito bacana mostrar esta relevância da enfermagem. Nós vamos conseguir ganhar destaque, obviamente, é por meio de publicações e de como nós nos apresentamos para a sociedade. Por quê? Se nós olharmos os desafios para uma assistência de qualidade ao paciente com COVID, eu listaria aqui para vocês quatro grandes desafios. Nós temos equipes extremamente bem treinadas e capacitadas. E, óbvio, isso depende da formação. Então, é muito importante vocês aproveitarem essa oportunidade na universidade e cada vez mais se aperfeiçoarem e aprimorarem. Nós precisamos, sim, de um dimensionamento correto e adequado. Então, é extremamente importante essa luta pelo dimensionamento adequado. Nós precisamos do gerenciamento de insumos e equipamentos e também da atenção para a nossa saúde mental. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, Organização Mundial da Saúde, vem apontando o quanto o cuidado com nós, profissionais, vocês, futuros profissionais, é extremamente importante. E aí, eu compartilho aqui com vocês uma publicação, aliás, duas publicações de colegas que atuaram frente a desastres, como a queda das torres gêmeas, o World Trade Center, e epidemia de ebola. E o que que esses colegas colocaram? Olha, durante desastres e epidemias, nós dormimos muito menos, sofremos níveis intensos de fadiga e estresse, e apresentamos diminuição do bem-estar, além de quadros de depressão. Então, o quanto é importante agora um cuidar do outro? O quanto é importante um olhar para a nossa sobrecarga e todo o risco para a nossa saúde mental? Essa é uma questão que vem sendo discutida, pessoal, a nível global. O quanto o burnout, o cansaço, ele precisa também ser tratado. E eu agradeço demais a oportunidade de poder, nessa noite, estar discutindo isso com vocês, porque quando eu tive a minha formação, eu não fui contemplada com essas questões. E aí, eu trago aqui para vocês uma questão que é fundamental. É pensarmos que falar da saúde mental dos nossos profissionais é olharmos o cenário global, mundial, e ver o quanto tem sido importante a criação das salas de descompressão ou salas de descanso para os nossos profissionais de enfermagem. Até dezembro do ano passado, eu estive à frente do Corém em São Paulo e apresentei para a LESP, para uma deputada, cinco projetos de leis. Um desses projetos era a criação das salas de descompressão no estado de São Paulo para a equipe de enfermagem. E aqui é lei, pessoal. Nós conseguimos aprovar a criação das salas de descompressão para os nossos profissionais dentro das instituições hospitalares. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para mostrar que é possível. O que nós precisamos é unirmos forças e lutarmos por melhores condições. E isso, obviamente, começa pela graduação. E logo acima, nessa imagem aqui, esse é o Richard Branson. O Richard Branson, ele é o CEO, ele detém aí praticamente multimilionário e ele é dono da Virgin, uma companhia aérica europeia e também uma companhia de discos. E numa das visitas à humanidade dele, ele encontrou um colaborador deitado, descansando, dormindo. e aí o pessoal olhou e falou, poxa, olha lá, o chefe está aí, acorda ele, chama ele. Ele falou, deixa ele dormir, porque se ele não estiver descansado, ele jamais vai conseguir vender bem o nosso produto. Então, o quanto nós, às vezes, também precisamos levar isso para a saúde. O quanto nós precisamos de uma equipe extremamente qualificada, bem formada, bem treinada e descansada. O quanto isso é importante. A Organização Pan-Americana de Saúde vem apontando a questão da coragem, o quanto a coragem os profissionais de enfermagem têm tido nessa pandemia. E nós ganhamos destaque, não só em questões como o protagonismo na saúde. Nós conseguimos ocupar também durante esta pandemia capas de revistas que jamais imaginaríamos ter profissionais de enfermagem. A Marie Claire, mexicana, trouxe na sua capa quem seria a real influenciadora digital e trouxe uma enfermeira na capa. A Vogue Britânica trouxe aí uma parteira como a real linha de frente. A Vogue Brasileira trouxe a Wanda Ortega, ela que é uma indígena técnica de enfermagem que faz um trabalho belíssimo na Amazônia e a Cláudia trouxe como uma real influenciadora as nossas voluntárias e também uma enfermeira a isso a capa. É claro que nós precisamos lutar muito ainda por esse reconhecimento. Eu comecei a minha apresentação ao lado do painel da Duquesa de Cambridge porque a Kate Middleton ela é embaixadora da campanha Nursing Now e por isso eu escrevi uma carta também para a Duquesa colocando qual seria o nosso trabalho aqui no Brasil, o quanto estávamos, estava difícil o nosso cenário, o quanto nós precisamos ainda de valorização e reconhecimento. e eu fiquei extremamente feliz pessoal a receber em casa uma carta do Palácio de Kensington assinado pela Duquesa de Cambridge colocando o quanto ela se identificava com essa luta e o quanto era nobre sim a nossa profissão e o quanto aqui no Brasil nós ainda precisamos avançar. Nós precisamos avançar e mostrar para a sociedade quem somos. E uma conversa com a Mônica Souza que é a filha do Maurício de Souza ela trouxe para a gente a turma da Mônica então a Mônica vestida de Ananeri e a Magali como Florence Night Gale então o quanto é importante nós nos mostrarmos sim quanto profissão quanto profissão empoderada. Em 2019 a Giovanna Ebanck e a Ingrid Guimarães gravaram um programa vestidas de enfermeiras e não dá para nós aceitarmos mais piadas desse nível com a nossa profissão. As pessoas só vão nos reconhecer quando nós nos apresentarmos então mais uma vez o que eu fiz fui lá escrevi uma carta aberta para a Giovanna Ebanck e a Ingrid Guimarães depois se vocês quiserem joguem no Google certamente essa carta ela ainda está circulando porque muitos professores de ética me pediram autorização para usar a carta em suas aulas porque aqui eu conto um pouco quem somos enfermeiros técnicos auxiliares para que as atrizes nos conheçam. E óbvio que isso virou aí viralizou na verdade foi parar em tudo porque é revista essa história e a Giovanna me ligou e falou olha eu queria lhe pedir desculpas pelo mal entendido essa não foi a intenção nossa e aí quando eu comecei a contar para ela quem éramos ela falou olha Renata na minha percepção eu tinha a ideia que o enfermeiro ele era o auxiliar do médico eu falei olha Giovanna eu nem lhe culpo porque você não tem obrigação nenhuma de conhecer a minha profissão se eu não me apresentar por isso eu estou aqui me apresentando para você e aí ela falou olha eu gostei tanto do que você me disse que eu quero me convidar para gravar comigo no meu canal do Youtube uma conversa contando justamente isso que você está falando está lá salvo no canal dela então nós precisamos nos apresentarmos as pessoas não vão nos conhecer se nós não nos apresentarmos pessoal e por que que eu comento tudo isso com vocês porque quando nós olhamos quem é o profissional de enfermagem do futuro essa é uma publicação recente da Critical Care Nursing colocando que olha o enfermeiro do futuro ele vai precisar desenvolver competências atitudinais extremamente importantes o trabalho em equipe a gestão do conflito somada a resiliência e o cuidado com a saúde mental é o que vai fazer a diferença para o enfermeiro do futuro e aí eu gostaria de terminar com esta frase de Santo Agostinho para vocês a esperança ela tem duas filhas lindas a indignação e a coragem a indignação ela nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las então o que nós precisamos é olhar o nosso cenário e cada vez mais conseguir construir um futuro diferente para a nossa profissão e esse futuro ele vai depender muito de cada um de vocês que escolheram essa profissão para chamar de sua eu jamais escolheria uma outra profissão para a minha vida e por isso eu compartilho aqui com vocês os meus canais as minhas redes eu fico extremamente à disposição muito agradecida por essa oportunidade de estar aí na semana de enfermagem com vocês então o meu muito obrigada por esse carinho nossa Renata eu estava ouvindo você e com o coração aqui vindo na boca né eu não me apresentei inicialmente eu sou professora do campus pesqueiro da disciplina de cuidados intensivos de enfermagem então pra mim é uma é uma alegria e mais do que nunca um prazer ouvir alguém falar assim ainda mais com tanta com tanta satisfação da alta complexidade do ambiente de terapia intensiva né ainda mais desses desafios que cercam a nossa formação e a nossa atuação eu depois preciso pegar essa gravação e fazer a minha mãe escutar cada uma das suas palavras porque talvez eu nunca tenha conseguido explicar as minhas escolhas até aqui e olha que eu tenho mais de 10 anos de formada ainda hoje ela me questiona por que que você não tentou mais uma vez fazer medicina né aquela velha aquele velho questionamento que a gente escuta quando você é bem realizado quando te veem feliz na sua profissão né então esse questionamento de mas por que que você não tentou mais uma vez a medicina né como se a gente ainda ficasse aquém dos colegas médicos isso é um uma construção social que ainda muito nos impacta né é assim eu não tenho realmente palavras para agradecer o quanto a sua apresentação foi rica em relação às publicações tão recentes que você nos trouxe né as palavras de empoderamento de força e de coragem que eu tenho certeza eu espero que meus alunos tenham escutado esse sentido tão inspirados como eu como docente e como eterno aprendiz também né que a gente possa ir à luta como você falou que tem que exercitamos a indignação e tenhamos coragem para para buscar novos horizontes né para para ir além das nossas possibilidades e dar voz né de fato se apresentar sou enfermeira né antes da gente pensar em colocar o doutor no jaleco eu acho que a gente tem que reconhecer o enfermeira né sou enfermeira então isso esse nome tem muita força e a gente deve reconhecer reconhecer a ciência que a gente carrega e a força e a diferença que a gente faz na assistência ao paciente né mesmo que que não necessariamente ela seja reconhecida ainda como deveria mas isso é algo que aos poucos na nossa luta e na nossa voz isso vai ser né eu tenho aqui no chat algumas muitas palavras de elogios a você né te parabenizando palavras de gratidão e reforçando como você é um exemplo para a nossa para a nossa profissão né parabenizando também pela sua explanação é professor Roberto falando quanto estamos lisonjeados inspirados em você que você nos representa com certeza Robert Van Joel falando como foi fantástico é Gideon olha que aluna nossa disciplina agora nesse momento falando quanto está infeliz quando se depara com a enfermeira que de fato valoriza sua profissão então de fato é algo que que engrandece nossa noite que deixa nosso coração bem quentinho saber que temos exemplos como você né a nossa história ela está aí temos Ana Nery temos Florence e também temos você Renata como exemplo é importante que a gente reconheça exemplos atuais e vivos né ao nosso lado a gente vive da nossa história a gente reconhece nossa história mas é é bom também a gente se espelhar em pessoas que estão aqui diariamente na luta conosco então muito muito obrigada pelas suas palavras né pelo seu encorajamento e por nos ensinar tanto mesmo com um tempinho curto né mas imagina se tivéssemos mais tempo foi muito muito engrandecedor eu vou fazer questão de hora que passar essa pandemia eu ia ir pessoalmente pra dar um abraço em vocês o que eu mais sinto falta é isso porque assim ó você vai dar aula é uma delícia eu conheço um monte de gente ganha bombom ganha flor é que não se senta e fica com olhos rostinhos das câmeras que estão abertas e vejo obviamente o sorriso de vocês mas gente não tem preço sabe levar essa essa questão quando eu trago pra vocês a questão da da Giovanni Bank da Kate Middleton né e aí o quanto nós precisamos sentar numa mesa de discussão política sabe nos apresentarmos sim quando eu fui fazer parte do do hospital de campanha aqui em São Paulo né eu me lembro que o prefeito olhei pra minha cara e falei meu estão trazendo essa menina pra que né as pessoas tem ideia que a gente só serve pra dar vacina ou banho e aí quando construí todo um fluxo ele falou ei Renatinha mas você hein fez uma revolução aqui nessa secretaria então que bacana e por mais enfermeiros assim pessoal tem espaço pra todo mundo a nossa profissão carece muito de lideranças então sintam-se parte eu sempre conto essa história assim porque eu também me informei no interior aqui do estado de São Paulo e as pessoas acham que só vai ter espaço pra quem se formou no Weisden pra quem trabalha no Sírio-Libanês não tem pessoal carecemos de lideranças é óbvio que tem que estudar muito tá não dá ninguém te respeita se você não tiver conhecimento esse é o primeiro passo eu falo isso pra vocês porque eu tenho um metro e meio né peço uns 45 quilos e toda vez que eu chego em algum lugar pra dar uma aula num congresso internacional as pessoas falam nossa é você a Renata achava que você era grande alta, forte né então assim como cria um estereótipo né das pessoas e o quanto tem espaço então assim não tenham medo não tenham medo estudem estudem você tem que pensar assim eu quero ser enfermeiro ou o enfermeiro essa é a primeira questão e escolher uma área porque ninguém sabe tudo eu não entendo nada de criança nada de pediatria eu sou um desastre tá eu gosto do ente crítico tenho estudado agora essa questão de empoderamento saúde mental então assim escolha uma área pra chamar de sua e se dediquem porque as oportunidades e o sucesso vai aparecer então eu queria muito poder estar com vocês mais tempo mas esse pouquinho já me aqueceu o coração cintia robervan joel todos os professores estão aí conosco alunos pra mim é sempre um prazer responder compartilhar conhecimento então se quiserem algum material depois só me pedir a gente vai seguir junto robervan tem meu celular pode passar pro pessoal é nosso eu não tenho esse mimimi não e vamos conversando tá ótimo professora muito obrigada novamente né a gente vai já liberar em virtude da sua agenda e fica realmente nosso agradecimento e já a esperança de poder nos encontrar pessoalmente em outros eventos né em outras oportunidades de aprendermos novamente com você tá bom muito obrigada pelas palavras mais uma vez um beijo no coração e se cuidem até breve obrigado professora Renata obrigado aí Joel você também que ajudou nessa articulação toda obrigado aí parabéns com a missão viu muitíssimo obrigado professora Renata estamos muito gratos também super beijo grande abraço pessoal só vamos aqui lanchar alguma coisinha só de agradecer mesmo gratidão por esse momento realmente foi muito rápido mas foi muito bom acho que todo mundo né que que conseguiu acompanhar né viu a importância e abriu já né pra gente fazer um um ganchozinho e convidá-la novamente né eu pensei muitas coisas Cintia pra nossa pra nossa disciplina tô vendo também aí Joel saudade Joel sim que foi minha professora de terra intensiva não sei se ela lembra hoje eu atuo eu atuo também no UTI eu lembro muito da verdade como eu sofri mas aprendi acho que é isso era só agradecer a participação a gente enviou o link pra pra vocês assinarem a frequência e vai estar disponível também certo quem quem não puder acompanhar por aqui a gente vai disponibilizar a gravação pronto beleza gente brigadão vocês Cintia arrasou aí nos comentários finais parabéns viu Cintia foi show imagina gente uma boa noite obrigada pela oportunidade de mediar esse momento agradeço a pessoa da professora socorro que me fez o convite muito obrigado uma boa noite a todos que seja uma noite tranquila e até amanhã nosso encerramento até amanhã brigadão vocês um grande abraço até mais até mais abraços um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço